Erika Souza tinha apenas 17 anos. Segundo a polícia, ela foi assassinada na noite desta quarta-feira com golpes de faca. O principal suspeito é o ex-namorado dela. Desde que veio do Pará, Erika morava com o pai neste bairro que fica distante do centro de Anápolis. Na noite do crime, o pai dela teria saído para trabalhar e o suspeito aproveitou a ausência dele para invadir a residência e atacar Erika. Segundo amigos da família, esse relacionamento era antigo e o jovem não aceitava o fim do namoro, que teria começado quando os dois ainda moravam no Pará. O Natanael é amigo do pai da Erika. De acordo com ele, a família não consegue entender a crueldade do assassinato. Pessoa simples, brincalhona, brincar bola, né? São pessoas mostros vestidos. E não ficaram perpéticos do que aconteceu. Eles não imaginavam que ele era capaz de fazer uma coisa dessa. Erika foi atendida primeiro na UPA de Anápolis, mas por causa dos ferimentos, ela precisou ser transferida para o Hospital Estadual de Urgências da cidade, onde morreu. O corpo foi levado para a cidade de Garrafão do Norte, interior do Pará, cidade natal da Erika, onde será sepultado. O suspeito ainda continua foragido. O delegado que investiga o caso está na rua, na tentativa de prender o homem que teria matado Erika. Precisa pagar para ele fazer tudo o que a família quer, o pai principalmente, tudo o que ele quer, que a polícia possa pegar ele e ele possa pagar o crime que ele cometeu.